O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Escola Estadual Patrício Vieira Rodrigues promove nesta quarta-feira, 30 de agosto e na quinta-feira, 31 de agosto, dois projetos culturais com o objetivo de integrar os alunos da escola. O primeiro evento será o Show de Talentos nesta quarta-feira, às 19h, dentro do mês do Estudante no pavilhão de eventos da escola, onde todos irão apresentar suas vocações e talentos artísticos. Na quinta-feira, será realizada nos três turnos de aula a quinta edição do projeto Troca de Papéis, onde cerca de 50 alunos poderão atuar em diversos setores da escola, nos lugares dos professores, diretores, professores, supervisores, pessoal da cozinha, biblioteca, entre outros. Durante o projeto, os professores irão ficar no lugar dos alunos, avaliando e trocando conhecimentos sobre todo o processo de autoaprendizagem e gestão educacional da escola. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho